Se nós fizermos uma história, o SUS evoluiu muito, não o suficiente ainda o necessário para atender a população como direito dela. Mas basta lembrar do tempo dirigente, daquelas filas da Praça João Luiz, em Moraes, depois a gestão que o município assumiu, como os municípios do Brasil inteiro. Então, quando há oferta de serviço, é natural que Terezinha, por ser a cidade maior, a capital, ter uma estrutura e uma rede qualificada e extensa, um crescimento constante. E é preciso estar pensando nisso. Os municípios pequenos, ou os médios do interior do estado, não cabem fazer uma estrutura que nem a gente pode sustentar, nem tem necessidade pela demanda de serviço. Portanto, é preciso ter um par da cidade de Terezinha, com os municípios todos do Rio e a quem nós atendemos aqui, para melhorar esse aprendimento de quem mora em Terezinha e de quem mora no interior. Já buscamos, já estivemos com o secretário Francisco do estado, fomos bem recebidos, os encaminhamentos foram feitos e estão em atamento já. É de pauta em quê? Qual é a pauta principal? Primeiro, aumentar o acesso da população aos serviços já existentes. Como é que se faz isso? Organizando uma nova central que vai evoluir, nós fizemos isso há 15 anos, e precisa naturalmente atualizar para necessidades agora. Uma central de marcação de consulta especializada, porque a porta de entrada é o sistema básico de saúde, principalmente o saúde da família. Depois ele migra, se necessário, para uma consulta especializada, ou um exame de alto custo, uma tomografia. E depois, se for originar uma internação, para uma central de regulação de leitos, que agora, a Pinteresinha e o estado, faremos uma única, para evitar burocracia e dificuldades na internação e na disponibilidade de leitos. Bom, primeiro a gente conta com uma equipe muito boa, eu saí daqui há 10 anos, 15 anos, e voltei com muita gente. Bom, a equipe é fundamental, primeiro. Nem sempre é só dinheiro. Precisa ter boa vontade e qualificação, e eu acho que isso nós temos. Segundo, contar com a parceria do estado, também acho que contamos. Terceiro, evoluir para um direito da população, que lá atrás não tinha nenhum direito. A saúde, no mundo inteiro, ela é muito cara, a tecnologia, ela avança muito, e nenhum país ofereceu na sua constituição um direito universal, integral, qualquer necessidade, e equânico, onde todos são iguais. Esse é o desafio principal. E aí volta o governo federal, estaduais e municipais. Voltou, porque sempre esse tipo de comportamento, ele desafia e vai encontrando brechas. É natural isso, é compreensível. E eu volto a lembrar a história. Lá atrás, na Praça João Luiz Ferreira, até a Polícia Federal, que foi chamada várias vezes, na época do governo federal, tinha dificuldade de conter esse tipo de problema. Nós não vamos enfrentar ninguém, nós vamos querer fazer o que é correto. Como é que se fala o correto? Faz uma central à prova desse tipo de comportamento. Ele tem que ser direcional, é um hospital construído, para atender urgências e emergências. E, naturalmente, não pode alguns casos serem atendidos no HLT. É preciso que a rede própria da Prefeitura e do próprio Estado tenha a compreensão e a resolutividade para esse atendimento. Esse é o primeiro passo. O segundo é a questão de organização e hierarquia de atendimento. O segundo problema é preciso ter uma estratégia. Eu estive com o comandante da Polícia Militar, o Carlos Augusto. É preciso o Estado e o município e os municípios que eu venho esse trabalhar a questão do acidente de trânsito. Ou seja, na educação, na repressão, principalmente com os motociclistas, que insistem em não usar o capacete, por exemplo. Então, fica até estranho a gente usar a força, e terá que ser usada na fiscalização, para proteger o próprio cidadão. Quer dizer, ele se recusar a se proteger. Mas o negócio, às vezes, não se entende muito bem. Nada é único. A gente tem que ter sempre um arco de parceiros para poder chegar onde a gente precisa.